Eu quero... Consegui! Conseguiu? Vai lá, vai lá, vai lá! Atenção, estamos interrompendo essa pro... Estamos interrompendo essa programação pra... Estamos interrompendo essa programação pra avisar que tem programa novo chegando aqui na 3ª Via TV. Muito filme e quadri... De novo, de novo, de novo. Muito filme e quadri... Cultura pop, quadrinhos, games e muito mais. Fica ligado que daqui a pouco tem mais info... Depois a gente volta com mais... Ah! Caiu!